Fala galera, beleza? Eu sou o Elton, você está no canal Tech Service One e hoje a gente vai falar sobre a AMT 8000, sistema totalmente sem fio, que está falando aí de distância até 600 metros de alcance e bateria com duração de até 5 anos, tá? Se você gosta desse formato de vídeo aqui, já diz no comentário aí, eu gosto, porque a gente vai gravar mais vídeos nesse formato aqui, mostrando na mão na massa para você, beleza? O sistema está aí, está prometendo bastante coisa, já houve vários testes, tem testes aí na internet, hoje eu quero focar com vocês na parte prática, tá bom? Que é bem fácil, bem simples, eu vou mostrar para vocês que é muito simples você poder operar essa menina aqui. Você que é integrador, eu acho que vai ser a instalação mais rápida que você vai fazer na sua vida, tá? Tirei ela da caixa aqui, ela já vem num kitzinho, eu vou deixar a foto da caixa aqui para você, montadinha. Esse kit aqui, ele sai mais em conta o conjunto do que comprar ele separado, beleza? Então o que eu fiz? Já adiantei, tirei a tampa da central, lembrando que aqui atrás vem o MAC da central e o QR Code para você escanear logo na etiqueta atrás da central, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como é fácil. Primeiro, para codificar essa galera toda, o que você precisa? Você precisa colocar as baterias, que as baterias vêm fora, todo o sistema já acompanha a bateria, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Tanto a sirene, magnético, teclado, sensor, todos eles, inclusive a central, já acompanha a bateria. Essa é a bateria da central, então você esquece aquela 12V, 7A, grande, pesada, não existe isso. E outra coisa que eu gostei muito, essa central é muito leve, tá? E compacta, leve e compacta, beleza? Se a gente olhar aqui no detalhe, na plaquinha dela, você vai perceber o seguinte, olha, tem as entradas aqui para os acessórios, tá? Aqui em caixa do acessório, terra e AC. Por favor, leia antes de ligar, se ligar no terra, vai queimar a central, tá? A bateria é uma central aqui do sistema 8000, é bem pequenininha. A antena Wi-Fi já está embutida nessa placa e esse aqui, ó, é o botão de sincronismo. O que você vai precisar fazer para cadastrar? É pressionar uma vez o botão de sincronismo, você vai pressionar o botão de sincronismo do seu dispositivo, tá? Todos eles têm o botão, tá? No caso desse aqui, o botão de sincronismo é aqui, ó, vou aqui no detalhe para você ver, tá? Sincronizar ou dar o reset, se você segurar, ele sincroniza ou dar o reset, beleza? Só apertar o botão da central, aperta o botão de sincronismo, tá? Cadastrado. A mesma coisa vai valer aqui para os outros dispositivos. Serene, botão de sincronismo, tá aqui. Aqui, ó, botãozinho de sincronismo, segurou, reseta, ou seja, ele se desvincula da central, beleza? Aqui no teclado, botãozinho de sincronismo, facinho, tá aqui, ó, sincronizar, sincronização, reset, beleza? No magnético, tá facinho também, botãozinho de sincronização, show de bola. Estão todos sincronizados, controle também é a mesma coisa, deixa eu voltar o foco ali para a central, beleza? Então, se você está gostando já desse formato aqui, mão na massa, mostrando para você como que faz, deixa o comentário ali, eu gosto, tá? Comenta ali, eu gosto, tá? Dá muito like nesse vídeo e não esquece de compartilhar, beleza? Então, tá tudo programado aqui, como você vai saber, muito fácil, o teclado vem com funções especiais. Então, você abriu aqui, já vem com um sensorzinho de luminosidade, se está muito baixo a luminosidade, ele acende, se está muito claro, ele apaga sozinho, muito bacana. E os comandos aqui são os comandos normais de uma central monitorada da Intelbras, inclusive, se você comprar esse kit e instalar na sua casa, quiser pagar um monitoramento, as centrais, essa central, ela já consegue se comunicar com centrais de monitoramento, empresas aí de monitoramento privado. Show de bola? Show de bola? Programação muito fácil, Enter, 9090, você conhece isso das outras centrais, tá? Das outras centrais da linha convencional, 9090 para instalador, entra 1, 2, 3, 4 para mudar senhas, tá? Tudo a respeito de senha, não entra 1, 2, 3, 4, tá? E 1, 2, 3, 4 novamente para sair, beleza? Então, show de bola. Mas aqui no menu, ele mostra, tem uma função bacana, tá? Além de você colocar sensores abertos, sensores disparados, olhar as partições, verificar as conexões, que eu vou entrar aqui, a gente ainda não conectou, depois vou mostrar, verificar o sinal do cloud dela, porque é tudo realmente sem fio, galera, até configuração. Sinal de GPS se tiver, sinal sem fio aqui é bacana, que ele mostra dos sensores, tá? Mostra do teclado, mostra das sirenes, tá? Repetidor e atuador se tiver. O bacana é que você viu que todos eles ali estavam no plural, porque eu posso, por ela, ter 16 partições, eu posso dividir essa central em 16. Por exemplo, eu posso, com uma central, fazer até 16 lojas, tá? Por quê? Porque cada partição eu posso ter um teclado, sensores e sirenes separados. Quando arma uma partição, não interfere na outra, isso é maravilhoso que essa menina aqui já tem, tá? Então, aprendeu a configurar? Configuração muito simples, tá? Botão de sincronismo, botão de sincronismo do dispositivo, fez isso com todos os sensores, já tá programado. Você já consegue no teclado, arme e desarme com 1234, tá? Que é a senha padrão, depois, obviamente, você vai modificar essa senha. Arme e desarme com 1234, padrãozinho, você já consegue armar com a senha master, tá? Primeiro passo é esse, sincronizar tudo, deixar tudo funcionando, tá? E aí, a gente parte agora para a configuração, que é onde, que é o legal que você vai aprender. Mas antes disso, não esquece, dá muito like nesse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, que eu vou deixar agora no próximo vídeo, para a gente fazer a configuração da MT8000. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho